Amor, você chega em 5 minutos? Cê é doida, meu tio é de mobilete, mulher. Ai que meus pais saíram, eu tenho medo de tomar banho só. Alô, mobilete de traça! Liga essa peleja de traça! Ai, ó, de traça de novo! Não tem nada de traça de traça, não! Não tem nada de traça, não! Ai, ó, ligou! Apagou de novo!